No dia 27 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica nasceu em 331, na atual Argélia, e é conhecida principalmente por sua perseverança na oração pela conversão de seu filho, Agostinho, que mais tarde se tornou um dos maiores santos e teólogos da Igreja. Desde jovem, Mônica teve uma vida marcada pela fé e pela paciência. Ela se casou com Patrício, um homem pagão e de temperamento difícil, mas conseguiu convertê-la ao cristianismo pouco antes de sua morte. Seu maior desafio, no entanto, foi a vida de seu filho, Agostinho, que por muitas anos viveu afastado da fé cristã. Mônica nunca desistiu dele, rezando incessantemente por sua conversão. Suas orações e lágrimas foram finalmente atendidas e Agostinho se converteu, vindo a ser batizado por Santo Ambrósio, em Milão. Santa Mônica faleceu em 387, pouco tempo depois da conversão de seu filho. Sua festa litúrgica é celebrada em 27 de agosto, sendo um exemplo de paciência, fé inabalável e perseverança na oração, especialmente para as mães que rezam por seus filhos. Santa Mônica é padroeira das mães, esposas e mulheres. Santa Mônica, rogai por nós.